Boas, boas pessoal, André Oliveira, brasileiro na Europa, olha só onde eu estou, quem é que conhece escreve aí embaixo nos comentários, estou na Foz do Arelho, bem pertinho de Caudas da Rainha, só que eu vou ter que me abrigar aqui atrás do carro por causa do vento, tá? Olha só que tarde bonita, já começa a estar frio, você que vem para Portugal agora, aí novembro, dezembro, tem muita gente chegando aqui, marcando o tour, vai falar comigo também, dica, já começa a trazer roupa de frio, que o ventinho já está ficando bem desagradável, tá? Aqui deve estar agora uns 15, 16, olha lá o homem já todo capotado, tá vendo? Acabei de falar, tem até cachecol no pescoço, mas não está tanto frio assim, é exagero, Mas daqui duas semanas, três semanas, o frio começa a pegar legal, tá? Então fica a dica para vocês, olha, nós falando sobre tempo, sobre Portugal, sobre Europa, e eu canso de falar isso nas sessões do WhatsApp, olha ela, a senhora está, a caminheira dela, eu canso de falar sobre isso, vou falar mais uma vez, tá? Aliás, não me canso, porque eu falo muitas vezes, Portugal tem muitas diferenças em relação à Europa, muitas diferenças em relação ao resto dos países da Europa, Desculpa, como Noruega, Dinamarca, né? Diferenças para o bem e para o mal, como é óbvio, né? Esses países mais ao norte da Europa são muito mais, são muito bem estruturados socialmente, há questões políticas e econômicas muito diferentes de Portugal, nós sabemos disso, né? Mas são países que são muito diferentes, culturas extremamente diferentes da nossa, do Brasil, né? Culturamente falando, comida também, forma de estar e etc. E em Portugal nós temos um meio termo, né? Não é tão, tão daquele europeu que nós não queremos, que é um europeu muito fechado, o lugar muito frio, com gelo, né? Você vê, nós estamos já praticamente no final de outubro e ainda consigo estar aqui numa praia, não está calor, como é óbvio, tanto você vê que a praia está vazia, mas você está num país que você está praticamente no final do ano, perto do Natal, nessa hora muitos países da Europa já estão congelados, com neve, com muito frio, e aqui em Portugal você consegue ter esse clima ainda bem gostoso, né? E também podemos falar da própria comida, né? É uma comida muito mais próxima da nossa, né? Aqui você, aliás, Portugal, não sei se vocês sabem, é um dos países da Europa que mais utiliza arroz, talvez a Espanha um pouquinho também, mas no resto é totalmente diferente. Então, há várias questões que ajudam na sua integração vindo para a Europa, né? Eu estou indo para a Europa, qual é o país que eu me integro melhor? Na minha opinião, Portugal é esse país, Espanha também, mas tem a questão da língua, a língua espanhola não é difícil aprender, o castelhano, mas também não é assim, uma coisa que você do dia para o dia consiga adquirir, né? Tem que se esforçar, tem que estudar, e às vezes para quem chega logo e arrumar trabalho, pode ser um pouquinho complicado. Então, todos esses aspectos que eu falei agora, fazem com que Portugal seja muito atrativo para os brasileiros, e para mim, sinceramente, eu acho bem interessante você estar em outubro, praticamente novembro, e ainda conseguir curtir um pouquinho de luz, não ter gelo, não ter aquele frio extremo, que castiga muito, né? Olha que bonito aqui a Bahia, a Bahia não, desculpa a fossa. Então, acho que são peças importantes que vocês devem refletir quando escolher um país da Europa, tá? Porque, claro, ainda mais quem tem dupla, às vezes tem dupla italiana, espanhola, tem a possibilidade de viver qualquer país desses, né? Dos 27. Então, você tem que pensar qual é o local que você vai se integrar melhor, a sua família, seus filhos, e estou dando aqui alguns aspectos positivos. Aspectos negativos, já fiz um vídeo sobre isso, não vou ser repetitivo hoje, mas se você quiser procurar esse vídeo, está no meu canal, posso até tentar encontrar aqui e colocá-lo, porque já são mais de mil vídeos, e às vezes eu falo, vou pôr no final do vídeo, mas às vezes eu não encontro o vídeo, mas você coloca, assim, aspectos negativos, André Oliveira, e você vai encontrar, tá bom? Aliás, se você quiser encontrar qualquer vídeo meu, você coloca o tema, por exemplo, NIF, André Oliveira, e aparecem os meus vídeos sobre o NIF. Arrendamento, André Oliveira, aparecem os vídeos sobre o arrendamento, tá? Certo, pessoal? Olha, lembrando, estou aqui frisando sempre, inscrevam-se no meu novo canal, falta muito pouquinho para 300 inscritos, vamos chegar logo, logo aos mil inscritos, vai ser muito bacana, e o canal chama-se Opiniões com André Oliveira, ok? Um abraço, valeu, obrigado, e até amanhã. Tchau, tchau!